Sol! Tá sol! Tem sol aqui também. E a gente tá no verão. Que bom, gente. Só esqueceram de avisar São Pedro. Nossa, nem acredito que tá sol. Eu já sei o que tá acontecendo. É que talvez São Pedro não esteja numa fase muito boa. Tá de mau humor. Ou ele tá confuso também. Acho que eu já falei aqui. Eu peguei mais sol no inverno do que no verão. Então acho que agora vamos ver se é certo. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá começar o programa. Sempre bom demais estar pertinho de você. Com a nossa mensagem do dia. Alimentando um pouquinho a nossa alma. E claro, alimentando também o nosso coração. Responde pra você. Sabe aquilo que você mais deseja? Aquilo que você mais quer? Pode estar bem pertinho de ser realizado. Então faz o seguinte. Não estraga tudo, por favor, com a sua ansiedade. Ansiedade é falta de fé. Confie em Deus. E acalma seu coração. Esse é o nosso toque de hoje. Já vai ver o que que tem no programa. Pessoal, tem polêmica relacionada ao bafômetro e 30 bilhões em jogo no governo brasileiro. Participe com a gente durante o programa. Tire as suas dúvidas. E tem prêmios pra você no nosso Facebook. O super kit. Fácil demais. Pra você participar. Produtos da Tracta Politet. Cooper e Ortovip. Também tem dois músses dos pés aí. Maravilhoso da Hidrossol. E também um super kit cheio de produtos do café brasileiro. Todos esses três você vai curtir e compartilhar. Marcar dois amigos. E já participa. E ao vivo pelo telefone. Quem faz pergunta. Concorre a quatro vales pro almoço no restaurante Consciência. Que fica no centro de São José dos Campos. E esse almoço já é válido pra semana que vem, de segunda a sexta. Bora conversar então. Hoje é dia do seu direito. Economia é uma palavra que a gente ama falar. E muitas vezes a gente quer economizar energia e não sabe como. Quer entender, na verdade, também a sua conta de energia. Que você vê tanto número ali. Fica perdido, né? Vamos aprender? Como que é isso? Como é que... O que que tá escrito ali? E com essa chuvarada toda que tá caindo. Aliás, o litoral sul do estado. Santos, Guarujá. Debaixo d'água. Doze ou nove. Nove, se eu não me engano. Ou doze. Depois o Pedro atualiza pra gente. Pessoas mortas. Então, tá chovendo demais. Quais os cuidados que você deve ter dentro de casa e fora de casa? Então, na rua também. Quais os cuidados que eu devo ter? Ele tá aqui pra nos orientar. A gente adora quando ele vem aqui com as dicas e pra gente aprender tudinho. Ele que é executivo de relacionamento da IDP. O Roberto Miranda. O Robertinho. Oi, o Roberto. Nossa, querido Robertinho. A Mari. Já é de casa. Obrigada, viu, Robertinho. Curta aqui com a gente. Obrigada, viu? Fica à vontade. Tá chovendo muito na sua terra ou não? Tá muito. Tá chovendo bastante, né? Todo lugar, né? Todo lugar. Todo lugar tá chovendo bastante e a gente vai fazer um alerta pra você aí de casa. Só que antes, bora ver a dúvida do pessoal da internet, Luquinha, das redes sociais? Então, assim, se você participa com a gente da enquete, é muito fácil. Você acessa arroba falando nisso band, entra aqui nos stories e responde pra gente. Você sabia que os leituristas da IDP são treinados pra ajudar no combate à dengue? Olha que legal. Só 90% não tinha essa informação. E você sabe qual é a diferença, na verdade, das bandeiras da IDP? 90% não entende da vermelha, amarela e também da verde. E vamos falar sobre isso, porque às vezes fala assim, ah, estamos na bandeira verde. Aliás, estamos na bandeira verde, né? Porque tá chovendo pra cá. Isso. Estamos na bandeira verde, razão das chuvas, né? É. Que por um lado ajuda na questão da economia, né? Na fatura de energia, mas causa esses estragos que a gente está vendo. A bandeira verde é quando todos... Não tem nenhum custo a mais pro cliente, né? É um sinalizador de que o fornecimento de energia hídrica, ela está adequado, não precisa de energia, outro tipo de fonte de energia. Porque os reservatórios estão cheios, né? Porque os reservatórios estão cheios, exatamente. E o que gera energia é água, né? Então, às vezes a gente se queixa do excesso de água, mas a falta dela também pode ser muito prejudicial, né, Luquinha? Bora pra rua, Sol? Vamos! Aliás, quero saber onde a linda Chilei Souza, nossa repórter. Eu sei que ela tá no centro de São José dos Campos, então quero saber se tem alguém aí com você. Chilei, boa tarde. Oi, Luquinha. Oi, Sol. Boa tarde. Tô aqui no centro de São José. Tem sim! Tô com o Marcelo aqui. A gente tava batendo um papo enquanto esperava você aí conversar com o pessoal de casa. Tavam falando, será que gasta mais de energia? Será que é o ventilador? Será que é a televisão? Daí o Marcelo falou uma outra coisa, né, Marcelo? O que é a máquina de lavar? É, boa tarde. Eu gostaria de saber se é a máquina de lavar ou o ventilador, por causa do calor, né? Por que a máquina de lavar? Você falou que lava muita roupa, fica suado. Como é que é que você falou? É, lava muita roupa. A gente tem que trocar de roupa todos os dias. Então a pergunta é? O que gasta mais energia? A máquina de lavar ou o ventilador? Penexi, vamos lá. E aí, Robertinho? Bom, vai depender da potência e do uso do aparelho, mas os dois podem ser grandes vilões no consumo. A questão da máquina de lavar, é importante juntar o máximo possível de roupa, de tal maneira que você utiliza a capacidade máxima dessa máquina e você acaba economizando no decorrer do mês. E o ventilador ligar quando tiver alguém no ambiente e usar só o necessário, né? De tal maneira que você também tem um consumo mais eficiente. Agora, todos os aparelhos eletrodomésticos, né, Luquinha, eles vêm com uma orientação do consumo de energia, né, que muitas vezes a gente não presta atenção. Vem um adesivo, né, grudado assim, com amarelo, com verdinho, como é que a gente consegue... Tem esse selo Procel, né, que é um indicativo se esse aparelho tem um consumo maior ou menor. Então, normalmente, os que vêm com a letra A lá, que são mais eficientes. Então, você tem um aparelho, muitas vezes, com a mesma potência que um outro, mas ele é muito mais eficiente. Ele faz seu trabalho muito melhor, possibilitando uma redução ou um consumo menor na fatura. Então, presta atenção. Sabe aquele adesivo que muitas vezes... Tá aí pra você. Tá aí, Luquinha? Arrasou, Luquinha. Olha lá só. Arrasou. Às vezes a gente fica bravo que vem que não consegue tirar, né, da máquina, do micro-ondas, mas, ó, o A significa que é muito mais eficiente. Então, presta atenção nisso. Tem que fugir do E, né? É, o E não. Fora do E, gente. É um erro. E é de erro, né? Arrasou, Luquinha. Posso fazer uma perguntinha rapidinho, Sol? Olha que interessante. Um beijo pra Silmara. Ela quer saber se é verdade que todo aparelho ligado na tomada, mesmo estando desligado, vai puxar energia. Não, não é verdade. Não é todo aparelho que vai consumir energia estando ligado. Mas aqueles aparelhos que tem aquelas lâmpadas de LED, televisor, aparelho de som. Sim, esses aparelhos, mesmo não sendo utilizados, aquele LED, apesar de ser um consumo pequeno, ele acaba gerando algum consumo. Então, isso é verdade. Aquele modo stand-by, se for viajar, tira? Tira da tomada, porque aí você realmente não vai estar gastando nada. Ok. Outros aparelhos que não tem isso, independente de estar ligado ou não, não tem esse consumo. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ver com dicas, Luquinha, legal pro seu bolso. Ah, você não conseguiu pagar a conta de luz, tá com alguma dívida aí com a EDP, tá atrasado, vem uma orientação bem legal. E olha que família exemplo. Coloca pra mim, por favor, Igor. Eles estão assistindo o programa com a janela aberta, não ligam a luz. É uma dica bacana também pra você aproveitar a luz natural e economizar energia, né? A gente já volta pra conversar com você, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E o Congresso deve analisar ainda hoje o veto do presidente Bolsonaro à proposta de autorizar o relator do orçamento a definir como bem entender a destinação de emendas no valor de 30 bilhões de reais. Os detalhes com o nosso repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Pedro. Tá dando o que falar essa votação, viu? É verdade, só boa tarde pra você, pro Lucas, para todos que acompanham aqui o Falando Nisso. Na Câmara serão necessários 257 votos para manter o veto do presidente Bolsonaro. Enquanto no Senado é preciso 53. Caso haja a derrubada do veto, o Congresso passa a controlar esses 30 bilhões de reais recursos em emendas parlamentares que poderão ser distribuídas em verbas para estados e municípios. O repórter Alex Guzmão traz mais informações direto de Brasília. Nesta segunda, o presidente do Senado esteve reunido com Jair Bolsonaro. No encontro, Davi Alcolumbre reclamou de críticas feitas ao Congresso, que chegou a ser acusado de chantagem pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Alcolumbre teria dito a Bolsonaro que o Congresso não vai mais tolerar esse tipo de ataque à democracia. Um possível acordo seria o Congresso derrubar o veto, mas garantir parte dos 30 bilhões para o governo gastar com investimentos dos ministérios. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aliás, fez um alerta de que precisará do máximo de liberdade para executar o orçamento da saúde devido à crise do coronavírus. Se a situação piorar, ele vai precisar de mais recursos. De qualquer forma, vários parlamentares já se manifestaram contra o excesso de poder que o relator do orçamento teria, podendo destinar 30 bilhões de reais do orçamento do jeito que ele quiser. Exatamente o que foi vetado por Bolsonaro. 30 bilhões de reais na mão de uma só pessoa, né? Bom, mudando a página um pouquinho, Pedro, sobe o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil com o novo método de contagem. Aumentou o número de suspeitos. Como é que são esses números agora, por favor, Pedro? Olha só, agora são 433 casos suspeitos após o Ministério da Saúde alterar a maneira de contabilizar os casos do novo coronavírus. O governo federal agora não precisa mais analisar suspeitas enviadas pelas secretarias. Os próprios estados são responsáveis pela validação. Não foi registrado nenhum novo caso confirmado do Covid-19 no país, além dos dois já conhecidos que estão em São Paulo. No mundo, são 87 mil casos e 2.900 mortes causadas pelo coronavírus. Pois é, e a gente está acompanhando de perto. Só antes de você entrar com o tempo, eu disse no começo do programa, Luquinha, recebemos ontem um alerta da Defesa Civil do Estado sobre chuva forte no litoral norte e litoral sul, atualizando os números aqui do litoral sul, Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente, 12 mortes em relação às chuvas, Luquinha. Triste demais, não é só? A gente lamenta muito e a gente já comenta que realmente vem chuva por aí, viu? Mas bora conferir com o Pedro, então, as estradas aqui na região. Tem imagens da Tamoios, vejo o movimento, mas parece tudo tranquilo. Continua com alguma previsão de interdição ou não, Pedro? Olha, ainda não, viu, Lucas? O tempo lá está instável, sim. Alguns pontos chove, outros não. Mas, por enquanto, Tamoios tem tráfego tranquilo, tanto para quem sobe quanto para quem desce. Rodovia e Presidente Dutra também com tráfego tranquilo nos dois sentidos, sem problema algum. Só na SP-50, aquela estrada alternativa que vai ter Campos do Jordão, segue uma faixa ali, no sistema Pareciga, no quilômetro 171, já na chegada a Campos do Jordão, Lucas. Valeu, Pedro. Boa tarde aí para você. Bora falar, então, sobre a chuva, viu? Alerta de mais chuva pela Defesa Civil, como a Sol já comentou, e aqui na região também. Vamos começar, então, com Santo Antônio do Pinhal, máxima de 20 graus. Previsão de chuva, uma tarde mais fria mesmo por lá. Aqui em São José, Cachoeira Paulista e Pindamonhangaba, máximas de 26 graus, com previsão de chuva também, mas o sol aparece um pouquinho. Em Caraguai, Ilhabela, não aparece sol agora à tarde. Chuva forte com trovão, máxima de 27 graus. Tabaté, máxima de 26. A temperatura não muda muito, o que vai mudar é que sexta e sábado, o sol dificilmente aparece, máxima de 27 graus. E no próximo bloco, a gente comenta com você que o Supremo Tribunal Federal decide o que fazer com quem se nega a passar pelo teste do bafômetro. E também hoje tem mais dicas de energia com a IDP. Olá, eu sou a Nathalie, analista da IDP, e convido vocês para o próximo bloco falarmos um pouco sobre a caravana IDP ligada em você. Música 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 Música